Respeitável público, vem aí! Festival de Cultura e Arte! Dia 1º de junho, a partir das 18h, no Clube Recreativo de Juruáia. Exposição de pinturas em quadros, desenhos em grafite, esculturas em madeira, barro e metal. Exibição de fotos antigas de Juruáia, crochê, artes recicladas e contemporâneas. E a partir das 20h, Grupo de Metais, dança hip-hop, guitarra solo, caricaturista. Grupo Teatral, Os Desnorteados, Malabarista, Sarau de Poesia e Banda Mata Atlântica. Festival de Cultura e Arte! Valorize a arte! Entrada Franca! Apoio Prefeitura Municipal de Juruáia, realização Grupo Parte de Nós!